Olá pessoal, seja bem-vindos ao canal Ciência em Dois Minutos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que tem dentro da xícara de café. Café. Na verdade, a gente vai falar sobre a composição química do café. Nos dias de hoje o café provém principalmente dos grãos das espécies Cofia canefora e Cofia arábica. A composição química do café é influenciada pela variedade genética, práticas agrícolas, condições climáticas e processamento pós-colheita, como a torrefação dos grãos. Por exemplo, a quantidade de cafeína encontrada nos cafés robusta e arábica variam, sendo o maior valor encontrado no café robusta. Mas de modo geral, a composição química do café vai além da cafeína. São componentes presentes no café torrado lipídios, por exemplo, ácido linoleico, ácido palmítico, cafestol e caviol. Sendo que o teor de cafestol e caviol diminui consideravelmente após a torra. Também estão presentes no café trigonelina, niacina, ácidos alifáticos, como o ácido fórmico, ácido lático, ácido pirúvico, ácido tartárico e cítrico, ácidos clorogênicos, compostos voláteis que conferem aroma, minerais como magnésio, potássio e cálcio. Também estão encontrados proteínas e carboidratos que passam por degradação e desintegração na torra, melanoidinas que são macromoléculas de cor marrom. Afinal, o que tem dentro da xícara de café? Certo, no preparo do café regular coado, a matéria seca gira em torno de 1 a 3%, ou seja, grande parte da bebida corresponde à água, que pode atingir o valor de até 99% da bebida. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo domingo. Tchau! 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 Tchau!